Vamos para o sorteio público número 080, aos 29 dias do mês de setembro de 2015, às 12h, na sede da CBF, Avenida Luiz Carlos Prestes, 130. A equipe que atrás está, acompanha a ENAF, a CA, Corregedoria e Ouvidoria da Arbitragem e reunião nesses dias para tratar de assuntos diversos da Arbitragem Nacional. Eu pediria para a leitura dos que estão ainda a sorteio, séries B, C e D, que a senhora Marta Magalhães fosse ao microfone ao lado do Edson e fizesse a leitura. Por favor, vamos lá. Bahia e Vitória. Coluna 1, Leandro Voadem. Coluna 2, Eber Lopes. Macaé e ABC. Coluna 1, Alinor Paixão. Coluna 2, Wagner Ruioi. Boa e CRB. Jean Pierre, na coluna 1. Diogo Real, coluna 2. Atlético e Pai Sandu. Coluna 1, Wagner Ruiui. Coluna 2, Francisco Paula. Oeste e Náutico. Coluna 1, Alisson Furtado. Coluna 2, Paulo Volkov. Ceará e Luverdense. Rafael Traci. Coluna 1, Rodolfo Toschi. Coluna 2, Pai Sandu e Bahia. Coluna 1, Elmo Cunha. Coluna 2, Leandro Voadem. Bragantino e Criciúma. Coluna 1, Cláudio Lima. Coluna 2, Sávio Pereira. Vitória e Boa. Braulio Machado, na coluna 1. E Caio Max, na coluna 2. América e Macaé. Charles Ferreira, coluna 1. Francisco Carlos, coluna 2. Paraná e Oeste. Paulo Salmazio, coluna 1. Pablo Alves, coluna 2. ABC e Atlético. Emerson Sobral, coluna 1. Luiz Sobral, coluna 2. CRB e Santa Cruz. Marcos Penha, coluna 1. Paulo Salmazio, coluna 2. Botafogo e Ceará. Diego Real, coluna 1. Rafael Traci, coluna 2. Luverdense e Sampaio Correia. Coluna 1, João Arruda. Coluna 2, Rodrigo Sá. Náutico e Mogi Mirim. Coluna 1, Pablo Alves. Coluna 2, Renan Roberto. Tupi e Asa. Tiago Peixoto, coluna 1. André Castro, coluna 2. Confiança e Londrina. André Castro, coluna 1. Tiago Peixoto, coluna 2. CRAC e Botafogo. Cleisson Veloso, coluna 1. Renato Conceição, coluna 2. Remo e Palmas. Marcela Aparecido, coluna 1. Jailson Freitas, coluna 2. Rio Branco e Caldense. Aurélio Santana, coluna 1. Antônio Rogério, coluna 2. São Caetano e Coruripe. São Paulo Roberto, coluna 1. Fábio Filipe, coluna 2. Central e Lá Geadense. Leonardo Cavaleiro, coluna 1. Patrícia Garcia, coluna 2. Ipiranga e Rio Branco. Rodrigo Sá, coluna 1. João Arruda, coluna 2. River e Estanciano. Emerson Ferreira, coluna 1. Eduardo Valadão, coluna 2. Campinense e Operário. Renato Conceição, coluna 1. Gleison Veloso, coluna 2. Estuposto, vamos para a escolha das três esferas pares e três ímpares, entre as 20 disponíveis, sendo 10 pares e 10 ímpares. Por favor, Wellington Campos. Ímpares. Ímpares. 47. 47, ímpar. Par. Par. 40. 40. Ímpar. Ímpar. 31. 31. Par. Par. 34. 3, 4. Ímpar. Ímpar. 23. 23. Par. 54. 5, 4. Vamos descartar as duas primeiras que saíram do Globo e a terceira indica o vencedor. 6, 1, vai embaixo. Primeira bola descartada, 23. Vamos para a segunda descartada. Segunda bola descartada, 40. Vamos para a esfera que vai indicar os árvores que irão aos jogos. Série B, C e D. Sorteado, 31. 31, coluna ímpar. Pediria que a senhorita Ana Paula fizesse a leitura dos vencedores. Bahia versus Vitória, Leandro Voadem. Macaé versus ABC, Alinor Paixão. Boa versus CRB, Jean Pierre. Atlético versus Paysendu, Wagner Huey. Oeste versus Náutico, Alisson Furtado. Ceará versus Luverdense, Rafael Trace. Paysandu versus Bahia, Elmo Cunha. Bragantino versus Criciúma, Cláudio Lima. Vitória versus Boa, Braulio Machado. América versus Macaé, Charles Ferreira. Paraná versus Oeste, Paulo Salmásio. ABC versus Atlético, Emerson Sobral. CRB versus Santa Cruz, Marcos Penha. Botafogo versus Ceará, Diego Real. Luverdense versus Sampaio Correia, João Arruda. Náutico versus Mojimirim, Pablo Alves. Tupi versus Asa, Tiago Peixoto. Confiança versus Londrina, André Castro. Crack versus Botafogo, Clemson Veloso. Remo versus Palmeiras, Marcelo Aparecido. Rio Branco versus Caldense, Aurélio Santana. São Caetano versus Coruripe, Paulo Roberto. Central versus Lagiadense. Leandro, Leonardo Cavaleiro. Ipiranga versus Rio Branco, Rodrigo Sá. River versus Estanciano, Emerson Ferreira. Campinense versus Operário, Renato Conceição. Esses foram os selecionados e designados para as partidas, de acordo com o sorteio. Muito obrigado. Agradeço a audiência dos que acompanham. Convidamos a todos os interessados para que venham na próxima quinta-feira para o sorteio da Série A Jogos de Domingo. Boa sorte aos atos e às equipes. Encerro anunciando a presença de Bregalda e também o jornalista Mário Morango. Até quinta-feira, se Deus quiser.